Eu teria apenas uma pequena observação a fazer. Aqui no tópico da litigância de má-fé, aqui no último parágrafo, a Excelência condena a reclamada a pagar multa no importe de 1% do valor corrigido da causa na forma do artigo 793 da CLT, em favor da parte autora. Só que o artigo 793 da CLT, ele diz o seguinte, de ofício ou requerimento, o juízo condenará o litigância de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então, pela letra da lei, que citado até pelo vazamento de V. Exª, não pode ser 1%, a lei diz superior a 1% e inferior a 10%. Obrigado, desembargador Nicanor. Sua observação é perfeita. Então, vou acrescer essa multa para 1,5%. 1,5%. Tudo bem, aí eu não teria divergência, porque, na verdade, a lei diz que não pode ser, que tem que ser superior a 1%. Então, eu acompanho a V. Exª. Desembargador André. Não vou divergir, presidente. V. Exª diverge. Não vou divergir. Acompanho? Obrigado, desembargador André. Obrigado, desembargador Nicanor. Então, com proclamação, por unanimidade, conhecer dos recursos das partes, das contrarrazões, e numérico, negar provimento ao recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Doutores, os fundamentos estarão com a publicação do Acó, todos. Obrigado. Obrigado, doutora Nayara. Obrigada, bom trabalho. Pedido de preferência, somente proclamação do resultado, número 23 da ordem, número 9 da sala do desembargador Nicanor de Araújo Lima, recurso ordinário 24, 299, dígito 38, 2023, terceira vara, solicitada pela doutora Lorena Bezerra de Mello Oliveira, advogada das recorrentes reclamadas. Boa tarde, doutora Lorena. Com a palavra o desembargador Nicanor. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento a doutora Lorena, que pediu preferência nesse processo de minha relatoria. Ela pretende apenas a proclamação do resultado, então é conhecer dos recursos ordinários e das contrarrazões das partes. No mérito, dano moral, recurso das rés. Minha proposta de decisão é pela negativa de provimento. Honorários advocatistas sucubenciais, também no recurso das rés, negativa de provimento. Dano moral, lucros cessantes, recurso da autora, também negativa de provimento. Então é conhecer e negar provimento. Obrigado, desembargador. Pois não, senhor presidente, é que há um erro material aqui na planilha. Na planilha consta danos materiais lucros cessantes da provimento parcial. Mas eu estou, inclusive, transcrevendo a sentença. Estou negando o provimento. Corrigi a planilha aí. Farei isso, farei isso. Obrigado, desembargador Nicanor. Doutora Lorena. Obrigado. A doutora Lorena, ela não conseguiu aqui o contato, mas ela fez o contato pelo chat e ela está ciente do voto que foi sintetizado pelo desembargador Nicanor. Como voto, desembargador André. Acompanho na negativa de provimento. Obrigado, desembargador André. Eu também acompanho. E como proclamação, por unanimidade, conhecer dos recursos e contra-razões e, no mérito, negar desprovimento nos termos do voto do relator. Fica assim proclamado. Obrigado, doutora Lorena. Sustentações orais, número 2 da ordem, número 9 da sala do desembargador, André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 24276, dígito 942022, vara 46, inscrito para sustentação oral, doutor Henrique Porfírio de Oliveira, advogado da recorrente. Boa tarde, doutor Henrique. Com a palavra do desembargador André. Obrigado, senhor presidente. Nossas saudações ao doutor Henrique Porfírio de Oliveira, de quem recebi ontem em meu gabinete de memoriais. Minha proposta de voto, senhor presidente, desembargador Nicanor, doutor Henrique, é a seguinte. Eu estou conhecendo do recurso das contrarrazões, no mérito, doença ocupacional, acidente de trabalho, estabilidade provisória, danos morais e materiais. Nossa proposta aqui é manter a decisão, negando provimento ao recurso. O segundo tópico é limbo previdenciário, dano moral. Aqui também, pedindo vênia desde já, nossa proposta é manutenção da decisão, negando provimento ao recurso. Temos mais dois tópicos, que é incompetência material, verbas previdenciárias, nega o provimento. Dano material, perdas e danos, ausência de recolhimentos previdenciários, também nega o provimento. E o último tópico é dispensa discriminatória, que também, pedindo vênia, proposta de negativa de provimento. Obrigado, desembargador André. Doutor Henrique, se eu tenho a palavra pelo prazo regimental. Obrigado. Doutor Henrique. Obrigado. 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 Alegando que ela entendia que a trabalhadora não foi impedida de voltar a trabalhar e que ela não visualizava a culpa da empregadora pelo não recebimento dos benefícios. Só que, excelência, discordo, pois é incontroverso, está documentado e reconhecido nos autos, aliás, não tem prova. A empregadora nunca exigiu um aso dessa trabalhadora. Então, assim, desde os primeiros atestados, das primeiras autas, até essa última. E destaco, é incontroverso nos autos, diante da aplicação do artigo 341 do CPC, reiterada a impugnação, que a ré não contestou um fato alegado no inicial, que nas primeiras ocasiões ela podia voltar a trabalhar. Então, a ré permitiu, mesmo sem aso nem nada, no começo ela permitia. Mas após essa última alta previdenciária, a ré não exigiu aso e também não quis que ela voltasse a trabalhar. Será porque eu digo não quis, excelência? Nós não estamos falando aqui de um limbo de três meses. Nós estamos falando de um limbo de três anos e meio. Trinta e nove meses que a ré deixou esta trabalhadora ao relento, ao alvitre do INSS, à mercê do destino. Três anos e meio. Olha, se a empregadora entende, então, que o INSS deu alta e ela deveria trabalhar, então deveria ter deixado ela trabalhar. Ah, mas não foi provado que ela foi impedida? Então, se ela ficou três anos e meio sem voltar a trabalhar e deveria voltar a trabalhar, a empregadora não notificou ela, porque a sentença de primeiro grau afastou a justa causa aplicada para abandonar o emprego. Então, se ela não abandonou o emprego, ela esteve à disposição por três anos e meio. Nós não estamos falando aqui de trinta dias. Estamos falando de três anos e meio. E, ou seja, a ré considerou ela apta, então, não aplica a justa causa, não exige o aso, ou basta o empregador se sentir apto ou inapto? Não. Nós temos NR para isso. Nós temos legislação. Não basta o empregador ou o empregado se julgar apto. E nem mesmo a decisão do INSS somente teria uma força. Aliás, se tivesse, ela teria que ter voltado. Mas, digamos que a autora se considerava inapta. Não bastava a autora se considerar incapaz. O único meio hábil disso era um aso, um atestado de saúde ocupacional. E digo, como disse muito bem no meu recurso ordinário, se a autora tivesse sido submetida a um atestado de saúde ocupacional de retorno, quem sabe o médico do trabalho não teria dito para readaptá-la de função. Ou teria dito que ela estava apta e ela teria voltado, teria recebido o salário. ou teria trabalhado algum tempo e, novamente, ter sido afastada pela INSS. Porque essa atitude da ré de não submeter a trabalhadora a um atestado de saúde ocupacional poliu dela o direito de voltar a trabalhar. E essa inércia da ré de não fazer nada, de não dispensar, de não notificar, de não exigir que ela voltasse, fez ela perder a qualidade de segurada. Porque essa trabalhadora ficou três anos e meio, 39 meses, sem nenhum recolhimento e sem salário. E a sentença disse que não teve abandona de emprego. Porque, justamente, porque o marido dela trabalhava lá, é uma cidade pequena, ou seja, não notificou, então não tem como dar abandona de emprego. Então ela esteve à disposição. Três anos e meio. Essa senhora tem 59 anos de idade. Ela perdeu a qualidade de segurada. A folha de 48 dos autos. Eu mencionei esse documento. Está lá, o último benefício, perda da qualidade de segurada. Eis o motivo do interferimento do último benefício. Então, essa senhora perdeu a qualidade de segurada. O laudo pericial, apesar de não reconhecer a doença do trabalho, reconheceu que ela está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Então nós temos duas situações. Ela perdeu a qualidade de segurada, porque a empregadora ficou três anos e meio, se recolheu na SS. E ela está total e permanentemente incapaz da excelência. Então, assim, ela nunca mais vai voltar a trabalhar, e nunca mais vai recuperar a qualidade de segurada. Ou seja, essa senhora, essa trabalhadora, está condenada à miséria. Ela está condenada à miséria. Porque ela perdeu a qualidade de segurada e perdeu a capacidade laboral. E ficou três anos e meio ao relento. À mercê do destino. Poxa, se a empregadora tivesse, então, agido prontamente, nem que fosse para dispensá-la, ela não teria perdido a qualidade de segurada. Ela não estaria em período de graça. Agora a empresa deixou ela três anos e meio, não fez nada, aí, de repente, resolve dar a justa causa. A pessoa perdeu a qualidade de segurada, perdeu a saúde. Então, essa senhora... Eu não consigo ver um caso mais de língua do que esse. Tanto que eu mencionei julgados no meu R.O. de todas as vossas excelências aqui, que foram no mesmo sentido. A omissão da empresa, do empregador, de não ajudar o empregado junto a um recurso perante o INSS, de não exigir um atestado de saúde ocupacional para retornar e tomando como verdadeiro somente a alta do INSS, acarreta o reconhecimento do limbo. Porque essa omissão, ela importa em uma atitude que prejudica o empregado, porque ele não fica nem resguardado pela Previdência, nem pelo salário. Então, esse, respeitosamente, é o caso inteira. E digo mais, se analisar os documentos dos autos, não tem nenhum documento que ampare que após essa alta Previdência ARA, que foi em dezembro de 2018 até fevereiro de 2022, que ela estava incapaz ali, especialmente de 2018 até 2019. Tem só indicações de tratamento. Ou seja, então, qual é o subsídio da empregadora para não ter aceitado ela? Não tem. A empregadora não fez o aso. Ah, ela disse que estava incapaz. Cadê o documento? Cadê um atestado de saúde que a empresa juntou? Cadê os do reclamante? Nada. No laudo pericial, a perita faz uma evolução dos atestados médicos. Não tem nenhum atestado nessa época. Então, assim, ela podia estar capaz. Quem nos garante que não foi um erro do INSS? Aliás, o último benefício não foi nem pela incapacidade laboral. O último benefício foi indeferido pela perda da qualidade segurada. Então, essa mulher podia estar capaz naquela época. E não tem nenhuma prova dessa incapacidade. A empresa, a empregadora deixou ela lá, cozinhou ela, tentou dispensá-la, porque tem prova disso em 2021, aí depois o contador tirou do sistema de social, que de certo sabia que devia estar com alguma pendência, ou que ela estava com algum atestado naquele período de 2021. Mas não, não tem nada, não tem nenhuma prova da incapacidade dessa senhora. Nem da capacidade, nem da capacidade. Agora, o que temos aqui? A ausência de documentos, a ausência de cumprimento das obrigações, uma trabalhadora totalmente incapaz e que nunca mais irá recuperar a qualidade segurada. e esse é o caso em tela. Então, humildemente, eu peço para vossas excelências que tentem analisar esse documento e essa situação, dos três anos e meio da disposição, da ausência de documentos, dos exames médicos, da ausência de documentos dizendo que ela estava incapaz, não tinha motivo para a empresa não aceitá-la. E outra, se a empresa acreditava que ela estava incapaz, por que não notificou? Por que não deu justa causa? Enfim, eu me solidarizo muito com esse caso, acho que nunca me sensibilizei tanto com a situação como a da presente situação. Pois, essa senhora, essa trabalhadora, vai ficar sem o resguardo da Previdência e sem nenhum resguardo de salários. Ela, com 59 anos de idade, está condenada à miséria. Excelência, esses são os argumentos que eu trago para vossas excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique, com a palavra o desembargador André, perdão. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero saudar doutor Henrique Porfírio de Oliveira pela sua sustentação oral, pela sua combatividade, neste caso, que trata do tema já bem conhecido dessa corte, do limbo previdenciário, dano moral, é um tema que sempre depende de análises e circunstâncias. a serem constatadas no processo. Indo direto ao ponto, ao tópico 2.2 da minha proposta de voto, por que nós estamos aqui, com todo respeito à brilhante manifestação do doutor Henrique, mantendo a decisão de primeiro grau? Eu entendo que a sentença bem apreciou a ausência de responsabilidade da reclamada pelo período de limbo previdenciário. Eu transcrevo aqui os fundamentos da sentença e faço os seguintes destaques. Das próprias alegações, diz o juiz de primeiro grau, das próprias alegações da reclamante na petição inicial, se observa que ela não foi impedida de retornar ao trabalho pela reclamada, mas se afastou para tratamento de saúde em diversos períodos e, em determinado momento, não mais retornou ao trabalho. É bem verdade que a reclamante efetivamente sofre patologias em coluna, isso é analisado em outro tópico, em que também é mantida a decisão, e não tem mais condições de trabalhar nas mesmas atividades antes desempenhadas na reclamada, como ficou constatado pelo laudo pericial. patologias de natureza degenerativa. Prossegue o juízo. Contudo, não há como imputar qualquer responsabilidade à reclamada, sobretudo porque as doenças em coluna da reclamante possuem causas extra-laborais e não há prova de que ela tenha dado causa aos sucessivos indeferimentos dos pedidos de benefícios previdenciários, ressaltando-se que durante o afastamento do empregado em gozo de benefício de auxílio-doença comum, o contrato fica suspenso, sendo que após o término desse benefício, não havendo retorno ao trabalho com percepção de salário, não há fato gerador de contribuições previdenciárias. Diante disso, não há como imputar a reclamada a qualquer responsabilidade pelo período em que a reclamante, embora com alta previdenciária, não retornou ao labor. No mais, a questão de jurisprudência, eu apresento aqui a jurisprudência do coleno TST relativamente à questão do ônus da prova e também da segunda turma desta corte, acrescento que o ônus da prova da recusa do empregador em aceitar o empregado realizar a sua readaptação caso determinada por meio de atestado médico é do trabalhador, do qual não se desencumbiu a reclamante. Mais jurisprudência também apresento nesse sentido e concluo. Assim, nas hipóteses em que o trabalhador recebe a alta médica do INSS e não manifesta interesse em retornar ao trabalho, seja deixando de comparecer ao trabalho, seja comparecendo e se declarando incapacitado e não aceitando a readaptação oferecida pelo empregador, é afastada a necessidade do pagamento do período do livro previdenciário, devendo ser observado ainda, caso a caso, o princípio da boa-fé que rege toda a espécie contratual. Ainda cito mais um julgado de precedente em caso similar e acredito que esses são os pontos principais que foram trazidos à tribuna. Há também a questão específica do não recolhimento, mas o juiz também enfrentou esse aspecto, como não houve trabalho, não houve pagamento e não houve recolhimento previdenciário. Em síntese, é essa também a posição do juízo que eu ratifico. Mais uma vez, cumprimentando o doutor Henrique, pedindo vênia, estamos negando nossa proposta, senhor presidente, mantendo a sentença de primeiro lugar. Obrigado, desembargador André. Como voto é desembargador Nicanor? Não tenho divergência. Obrigado, desembargador Nicanor. Eu também não tenho divergência, acompanho o voto do relator com proclamação por unanimidade, conhecer do recurso, das contrarrazões e no mérito negar-lhe provimento nos termos do voto do relator, porque assim proclamado. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Número 3 da sala do desembargador Nicanor de Araújo Lima, recurso ordinário 24, 115, dígito 50, 2023, vara 46, inscritos para sustentações orais, doutor Stefferson Almeida Arruda, advogado da recorrente, e doutora Tami de Paiva Coelho Rodrigues, advogada do recorrido. Desembargador Nicanor. Oi, não, seu presidente. Aqui, só um minutinho. Aqui, marcado o segredo de justiça, mas eu não vejo discussão alguma que envolva segredo. Boa tarde, doutor Stefferson, boa tarde, doutora Tami. Olha, esse processo está apontado segredo de justiça, mas não temos discussão nenhuma aqui que implique em segredo de justiça. É com a palavra do desembargador Nicanor. Pois não, seu presidente, eu cumprimento ambos os advogados, doutor Stefferson Almeida e também doutora Tami de Paiva, que se inscreveram para a ostentação oral nesse processo de minha relatoria. Aqui, seu presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário das contrasões. No mérito, o tópico objeto de análise é o vínculo de emprego que eu estou propondo a negativa de provimento e declarando prejudicada a análise dos demais pedidos. É dessa forma minha proposta de decisão, seu presidente. Obrigado, desembargador Nicanor. Com a palavra o doutor Stefferson Almeida Ruta. Bom, excelências, eméritos julgadores dessa primeira turma, ao contrário do entendimento exposado na respeitável sentença, encontram-se provados os requisitos principais do vínculo empregatício, quais sejam a onerosidade e a subordinação. O reclamado em seu depoimento pessoal confessou e foi categórico. Quem manda sou eu, como se constata do áudio de seu depoimento pessoal. A recorrente, ao contrário do recorrido, não detinha poder de mando na propriedade do recorrido. A confissão do recorrido é a rainha das provas. A recorrente sempre obedecia as ordens do recorrido que fazia questão de destacar o seu poder soberano de proprietário da fazenda, demais meios de produção, inclusive da pequena hidrelétrica existente no local. ao exaltar o seu poder de mando, de proprietário e de soberania sobre a relação entre as partes, o recorrido confessou expressamente que mantinha recorrente sobre a sua subordinação, ficando patente que não foi comprovado qualquer relacionamento amoroso entre as partes. Isso, até porque, jamais existiu, sendo falaciosas essas alegações. registre-se, íntegro dos julgadores, que num relacionamento amoroso verdadeiro não existe poder de mando, de soberania e de subordinação entre as partes envolvidas e tampouco fixação de controle de pagamentos pensais de diversos valores através da modalidade PIX, como bem evidenciado na impugnação à contestação e documentos das folhas 101 dos autos. O pagamento dos valores à recorrente comprova o recebimento de salários, ficando assim configurado o requisito da onerosidade na relação empregatícia. O recorrido não cumpriu os requisitos donos da prova estabelecido no artigo 818 da CLT e tampouco no 3732 do CPC. O réu não juntou nenhum recibo do alegado pagamento dos produtos e serviços destacados neste recurso. Tampouco se opôs especificamente aos pedidos formulados na inicial. Nem mesmo impugnou os requisitos da pessoalidade e da não eventualidade. Ao contrário do entendimento da sentença, a inércia processual do recorrido também comprova a existência de todos os requisitos da relação empregatícia, especialmente onerosidade e subordinação. Eventual pagamento de tratamento odontológico para a filha da trabalhadora não tem o poder de descaracterizar a existência do vínculo empregatício, que deve prevalecer em homenagem à legislação trabalhista e ao princípio da primazia da realidade. A fotografia de uma reunião na pizzaria Rodé em Coxim juntada pelo próprio reclamado prova que a namorada dele era outra pessoa, pois a recorrente estava sentada na ponta da mesa bem longe da companhia do recorrido. Se houvesse relacionamento amoroso, a recorrente estaria certamente sentada ao seu lado. Aliás, a maioria das fotografias trazidas pelo reclamado são do perfil pessoal da obreira nas redes sociais e os vídeos mostram ela dançando ou bebendo sem o condão extreme de dúvida de provar a relação amorosa ou sexual como asseverado na contestação. Aliás, a atitude desleal, danosa e a ética foi a juntada desses registros pelo reclamado na sua defesa. O poder soberano do recorrido na relação entre as partes ficou claro e provado em seu depoimento. Quem manda sou eu evidenciando o requisito da subordinação. O informante Santo Lúcio de Carvalho que presta serviço diverso e faz a manutenção na usina elétrica do reclamado de forma inatacável e incontroversa comprovou e confirmou que mantém relação estável com a recorrente desde o ano de 2002 ou seja, por mais de 20 anos conforme se constata no seu áudio gravado. Caindo por terra a tese patronal de relacionamento amoroso entre as partes e corroborando as demais provas produzidas. Portanto, resta claro do conjunto probatório que inexistiu o relacionamento amoroso e a comprovação do vínculo entre as partes com a configuração dos requisitos da pessoalidade, nonerosidade e da não-eventualidade e da subordinação. A testemunha Adair Ferreira da Silva arrolada pelo próprio recorrido informou que era ela quem dava as ordens de trabalho para a operária, inclusive fez pagamentos a mando do réu André, sem qualquer menção a gastos decorrentes de relação amoroso ou sexuais, como se verifica em seu depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento. O conjunto probatório de forma cristalina evidenciou os requisitos da onerosidade e subordinação entre as partes e a inexistência do relacionamento amoroso até porque este nunca existiu. Assim, concluindo e acreditando o nosso saber jurídico e na costumeira atuação desta corte especializada, desencumbindo-se do ano probatório que lhe competia, a obrinha renova os requerimentos contidos nos itens 14, 15 e 16, rogando pelo provimento do recurso. Obrigado, doutor Stefferson. Com a palavra, doutora Tami de Paiva Coelho Rodrigues. Excelentíssimos desembargadores, a quem com muita honra cumprimento na pessoa do presidente desta colenda turma, desembargador Márcio Vasquez Balde Almeida, excelentíssima procuradora, doutora Daniela Costa Marques, ilustres serventuários, caros colegas da advocacia, boa tarde. Excelências, rogando todas as vênias ao meu colega que me precedeu em uma brilhante sustentação, eu chamo atenção para o fato de que não foi comprovado o vínculo de emprego e que todos os outros pedidos vêm como consecutários lógicos da suposta existência desse vínculo. chamo atenção quando falamos em subordinação que não há nenhuma confissão ficta ou real do reclamado hora recorrido. Quando ele fala quem manda sou eu, ele está se referindo exclusivamente à gerência da fazenda São Caetano de sua propriedade. Não existe nenhum vestígio de prova de que entre reclamante e reclamado havia um vínculo de subordinação, de que a reclamante ora recorrente se submetia a algum tipo de ordem do reclamado. Com relação a onerosidade algo que também foi falado foi citado pelo advogado da reclamante ora recorrente. Na inicial são relatados são relatadas várias transferências. Essas transferências segundo narra na inicial segundo é narrado na inicial elas seriam relacionadas a pagamento mensal de salário. não há qualquer ressalva quanto a isso na petição janeira. Após a apresentação da contestação pelo reclamado surge uma nova tese da reclamante de que na verdade todas aquelas transferências bancárias via PIX somadas e divididas pelo número de meses supostamente trabalhados para o reclamado perfariam uma média de remuneração mensal. Então por aí nós já vemos que houve uma tentativa de inovação jurídica para tentar atender ao requisito da onerosidade. Então subordinação não existe nos autos nada que comprove onerosidade tampouco. Quando a gente fala de pessoalidade de habitualidade já que se alega uma relação íntima entre as partes é muito difícil a gente tentar afastar esses dois requisitos da pessoalidade e da habitualidade. Ora a reclamante estava permanentemente na casa do reclamado pessoal habitual mas não estava sob as ordens não estava sob nenhum poder diretivo e também não estava recebendo nenhum pagamento de salário sendo aí fantasiosa a alegação de que a testemunha senhora Adair teria confirmado pagamento de salário ou de qualquer outro tipo de remuneração para reclamantes o que é falado que foi falado pela testemunha é que a testemunha essa que era uma assistente pessoal do reclamado que foi falado por ela é que entregava o dinheiro do supermercado das compras a senhora Rosenir que sim na qualidade de uma pessoa que tinha com o reclamado uma relação não amorosa mais íntima fazia as compras de supermercado assim como fazia outras coisas em prol da casa da casa em que viveram juntos aliás não apenas ela mas ela e uma de suas filhas filha esta que foi agraciada não por acaso com o pagamento de um tratamento dentário na horda de 5 mil reais então nós estamos falando de um vínculo de emprego que jamais foi comprovado sendo a comprovação um ônus exclusivo vossas excelências naturalmente sabem melhor do que eu um ônus exclusivo da parte reclamante da parte autora ainda que esse vínculo de emprego houvesse sido comprovado que não é o caso não se teria como acolher os demais pedidos os pedidos acessórios porque sobre eles também não fez prova a autora não fez prova a reclamante a reclamante não conseguiu dentro do contexto fático probante demonstrar a realização de jornada extraordinária a realização de um suposto labor aos sábados domingos e feriados não conseguiu comprovar a ausência de pagamento de seja lá qual verba ela entendesse devida não conseguiu comprovar ter sido demitida então ainda que nós conseguíssemos ultrapassar a premissa de que não há vínculo empregatício comprovado nós certamente esbarraríamos em óbice para com os demais pedidos porque com relação a eles também não houve comprovação nesse sentido merece ser prestigiada a decisão do juízo primevo mantendo-se a sentença brilhante por seus próprios fundamentos razão pela qual devotando meus cumprimentos a vossas excelências eu rogo pela manutenção da sentença com desprovimento do recurso muito obrigado obrigado doutora Tami com a palavra o desembargador Nicanor o nosso presidente o magistrado acorro em deferir o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego pleiteado pela autora pois considerou não comprovada a sua tese de que prestava serviço em benefício do recorrido sobretudo porque as declarações de suas testemunhas não foram robustas cumpre esclarecer que tendo o réu negado o vínculo empregatício e não tendo admitido qualquer forma de prestação de serviço o ônus da prova competia unicamente a autora ao contrário do que afirmou nobre advogado da tribuna invocando a necessidade de prova por parte do reclamado a prova aqui era da autora toda ela com relação a valoração dos depoimentos a impressão do julgador da origem deve ser prestigiada à luz do princípio da imediatidade por ter sido ele quem em contato direto com a prova teve melhores condições de avaliar a qualidade das declarações e com isso estabeleceu o grau de credibilidade nesse aspecto observa-se que a decisão singular faz uma atenta abordagem a respeito dos fatos narrados na inicial em confronto com o acervo probatório produzido notadamente a prova testemunhal razão pelo qual o peço venha para adotar os fundamentos das sentenças que transcreva abaixo mas deixo de fazer leitura para dinamizar mais o julgamento desta turma mesmo porque os fundamentos da sentença são do total conhecimento tanto da parte autora como da parte a ré tanto que foi objeto de recurso e contra razões por oportuno importa trazer a balha que para configurar a existência da relação de emprego exige-se o preenchimento de requisitos especiais a saber pessoa física pessoalidade onerosidade não eventualidade e subordinação jurídica na forma dos artigos 2º e 3º da CLT e em que pese o inconformismo da recorrente não se extrai das provas existentes dos autos a presença inequívoca do concomitente e concomitente de tais requisitos com efeito a testemunha obreira Luiz Carlos não convenceu da veracidade dos fatos narrados na inicial pois por força do ofício motorista de aplicativo ou táxi não é crível que em decorrência de seu deslocamento ocasionais até a fazenda pudesse ter conhecimento de que a recorrente era empregada do réu menos ainda se pode dizer quanto ao réu da ordens a recorrente conclusão a quem chegou apenas por ouvir a conversa no carro por telefone de forma unilateral ademais os vídeos e fatos trazidos aos autos enfraquecem sobremaneira a narrativa da inicial pois não convencem acerca da subordinação que deve existir na relação empregatícia por todos esses aspectos não vislumbro na prova oral a robustez necessária para permitir apontar com convicção a existência do vínculo de emprego reputam-se ademais as demais alegações recorrentes uma vez que não são suficientes para ensejar a reforma do julgado assim não estando presentes os requisitos fatos acima alencados correta a sentença que não reconheceu o vínculo de emprego pleiteado pela autora pelo que seu presidente a minha proposta de decisão é pela negativa de provimento ao recurso obrigado desembargador Nicanor como vota desembargador André senhor presidente cumprimento o doutor Stefferson e o doutor Jatami pelas sustentações orais estou acompanhando a proposta do relator senhor presidente obrigado desembargador André eu também estou acompanhando o relator com proclamação por unanimidade conhecer do recurso ordinário da autora das contras razões numérico negar-lhe provimento nos termos do voto do relator fica assim proclamado obrigado doutor estético obrigado doutora Tânia muito obrigado excelentes uma excelente tarde bom trabalho número 14 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24172 dígito 94 2023 quinta vara inscrito para sustentação oral doutor Cristian de Aragão Ferreira dos Santos advogado do recorrente reclamante boa tarde doutor Cristian boa tarde silêncio eu estou conhecendo dos recursos também das contrarrazões recurso da ré adicional de insalubridade eu nego provimento recurso do reclamante jornada de trabalho eu nego provimento acúmulo de função nego provimento FGTS nego provimento multas artigos 467 477 da CLT nego provimento multa convencional nego provimento doutor Cristian só tem a palavra pelo prazo regimental boa tarde presidente boa tarde eu sou na qual cumprimento também o desembargador Nicanor desembargador André colegas advogados aqui presentes secretários e todos aqueles que nos assistem silêncio tentar ser um pouco breve até para não tomar muito tempo trata-se de um funcionário que trabalhava como bem o doutor Márcio Leo Vóton em um ambiente insalubre se trata de um hospital uma unidade intensiva mas conhecida como Broncor a sentença de origem desembargador Nicanor não reconheceu que o reclamante tinha direito às horas extras inclusive às dobras de jornada narrada na inicial entretanto ao observar a sentença observa-se que a fundamentação dela não está de acordo com o que é sedimentado pela súmula 24 deste tribunal também com a súmula 85 do TST e com o artigo 60 da CLT todos esses que vão falar que ambientes de trabalho insalubre deve ter autorização do órgão competente nesse caso o ministério do trabalho e ficou comprovado pelo depoimento tanto do preposto como das testemunhas e que não foi sequer objeto de avaliação pelo juiz de origem o depoimento das testemunhas que comprovaram que existiam dobras de jornada a reclamada em defesa alegou o que não tinha dobras de jornada a sentença vem e fala que se tinha poderia existir dentro do cartão de ponto e aí o ponto principal da sustentação oral e de fundamentação do recurso é essa falta de autorização do ministério do trabalho considerando que o ambiente é insalubre e existia o banco de horas mas não eram observados esses requisitos legais pelo que a gente entende que deveria ser reconhecida a nulidade desse sistema de compensação e reconhecidas horas extras então eu chamo a atenção de vossas excelências para que se possível até mesmo peçam vista para observar até mesmo por uma questão de segurança jurídica considerando a súmula 24 daqui e a 85 do TST em relação ao acúmulo de função o reclamante embora contratado como auxiliar de limpeza sempre desempenhou a função de coletor de resíduos de resíduos hospitalares é uma função um pouco diferente do habitual que a gente vê e aí fica comprovado pela prova produzida no laudo de insalubridade que ele nunca trabalhou como de fato estava escrito na carteira dele como auxiliar de limpeza sempre foi coletor de resíduos na época não tinha essa função a nomenclatura talvez por um problema com o pessoal da segurança do trabalho mas que foi corrigida porém o que se observa no curso do processo no curso do contrato de trabalho do reclamante é que além da função de coletor de resíduos que era a função dele genuína ele passou a desempenhar essa função de auxiliar de limpeza de higienização e ainda que se alegue a condição pessoal do reclamante observa-se que o desequilíbrio nesse contrato ele é tanto em questão de qualitativo e quantitativo porque aumentou a jornada de trabalho dele e ele não tinha curso ele não tinha especialização em nenhuma característica para poder desempenhar a função de limpeza é a mesma coisa eu pegar um exemplo aqui pegar o Marcos para poder fazer uma retirada aqui de algum serviço e ao mesmo tempo pedir para ele poder fazer uma faxina aqui a gente está falando de um hospital ele acessava desde a ala de UTI a recepção a parte de obra que estava tendo lá UCO UTI ala A ala B banheiros todas essas atividades pelo que a gente entende também que deve ser reconhecido o acúmulo de função porque alterou a condição sinalagmática do contrato de trabalho é nesses termos que eu peço que seja revisado e que sejam acolhidas as teses do reclamante muito obrigado obrigado doutor Christian então vamos lá jornada de trabalho com efeito a própria testemunha indicada pelo reclamante esclareceu que o ponto era devidamente registrado inclusive nos dias de dobra e plantão ainda que a tese da defesa tenha sido contrária ou afirmada pela testemunha do autor o fato de os registros terem sido efetuados de forma correta e firmam a tese de invalidade dos apontamentos da análise dos cartões de ponto eu verifico que eram concedidas as folgas e as compensações ao trabalhador havia ainda a demonstração do quantitativo de horas positivas do período ao contrário do que afirmado não houve apontamento por exceção pois houve registro de entrada saída e intervalos não houve qualquer violação ao princípio da indivisibilidade da prova pois o juízo deve reconhecer a validade das assertivas em conformidade com as demais provas dos autos não restou comprovada qualquer determinação da ré para que não se anotasse corretamente os cartões de ponto a prova oral restou dividida em diversos aspectos o fato o fato de a testemunha indicada pela ré daiane não ter contato ininterrupto com o reclamante não desmerece seu depoimento uma vez que suas assertivas coincidiram com os registros válidos do ponto eu destaco que a tese sustentada na inicial em nenhum momento foi de invalidade da prestação de horas horas extras em razão do labor em atividade insalubre sem autorização da autoridade competente então eu considero que se trata de uma inovação no recurso ressalto que os acordos coletivos juntados possibilitam várias formas de cumprimento de jornadas e de compensação e ainda quanto ao banco de horas sua adoção estava autorizada em norma coletiva sendo reputado válido merece ser mencionado que o período imprescrito do contrato de trabalho do autor encontrava-se quase que integralmente após a reforma trabalhista de qualquer forma o recorrente não apresentou qualquer demonstrativo de diferenças devidas então nessa linha eu nego o provimento ao recurso quanto ao acúmulo de função no caso ainda que o reclamante tenha elaborado como auxiliar de limpeza hospitalar e coletor de resíduos hospitalares não a falar que houve desequilíbrio na relação contratual firmada entre as partes eu entendo que elas que essas funções se realizadas dentro da mesma jornada de trabalho sejam compatíveis com o cargo ocupado pelo trabalhador conforme a prova dos autos as funções foram executadas pelos demais colaboradores não havendo falado em alteração contratual lesiva eu reputo haver aqui apenas um descompasso entre as entre as nomenclaturas coletor de coletor de resíduos e auxiliar de limpeza hospitalar então eu peço vênia e eu nevo provimento é nessa linha meu voto como voto desembargador André sem divergência obrigado desembargador André como voto desembargador Nicanor senhor presidente com relação a questão das horas extras não há o que se discutir me parece a meu ver pelo menos os cartões de ponto registraram fidedignamente a jornada elaborada houve compensação houve concessão de folgas não houve descumprimento do acordo de compensação consequentemente não há que se falar em nulidade de acordo de compensação e consequentemente ao deferimento de horas extras além daquelas previstas na norma coletiva que estava que autorizava essas compensações com relação ao acúmulo de função eu entendo também como vossa excelência auxiliar de limpeza e coletor de resíduos são funções compatíveis com a condição pessoal do trabalhador então não há que se falar aqui em acúmulo de função se foram exercidas no mesmo horário de trabalho então eu também pedindo vem não vejo aqui o acúmulo de função e acompanho integralmente vossa excelência obrigado desembargador então como proclamação por unanimidade conhecer dos recursos e das contrarrazões das partes no mérito negar-lhes provimento nos termos do voto do relator fica assim proclamado obrigado doutor cristian obrigado boa tarde número 49 da sala do desembargador márcio vasque estibaldi almeida recurso ordinário 24 829 dígito 76 2022 terceira vara inscrito para sustentação oral doutor diego canzi da lastra advogado dois recorrentes doutor diego ausente podemos proclamar conforme a planilha de acordo obrigado desembargador andré também de acordo senhor presidente obrigado desembargador encanou então com proclamação por unanimidade conhecer do recurso das réis e das contrarrazões obreiras e no mérito dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator fica assim proclamado número 35 da sala do desembargador márcio vasque estibaldi almeida recurso ordinário 24 568 dígito 20 2023 vara 22 inscrito para sustentação oral doutor leonardo de albuquerque saudanha advogado da recorrida boa tarde doutor leonardo eu estou conhecendo do recurso das contrarrazões não conheço dos documentos que acompanham o apelo súmula 8 acidente do trabalho danos eu estou negando provimento adicional de salubridade negando provimento multa por litigância de má fé arguída em contrarrazões eu indefiro a gente só tem interesse e doutor leonardo boa tarde a todos diante do orientamento do voto a excelência dispensa a sentação nesse caso obrigado como vota desembargador andré de acordo presidente obrigado desembargador andré desembargador nicanor como vota a vossa excelência sem divergência obrigado desembargador nicanor então como proclamação por unanimidade conhecer do recurso das contrarrazões não conhecer dos documentos que acompanham o apelo no mérito negar provimento ao recurso e indeferir o pedido de litigância de má fé formulado em contrarrazões fica assim proclamado número 11 da sala do desembargador Márcio Vaz que estibar de Almeida recurso ordinário 24-125 dígito 69-2023-22 inscrito para sustentação oral doutor Leonardo de Albuquerque Saldanha advogado da recorrente reclamada novamente a nossa saudação doutor Leonardo eu estou conhecendo parcialmente do recurso recurso adesivo da empresa não fazendo quanto ao tópico júris e correção monetária por falta de interesse uma vez que não houve decisão em sentido contrário na sentença atacada conheço integralmente do recurso da reclamante das contrarrazões no mérito que eu julgo de acordo com a ordem de prejudicialidade das matérias recurso adesivo da reclamada responsabilidade civil do empregador doença ocupacional dever de indenizar eu nego provimento dano moral quanto indenizatório eu nego provimento rescisão indireta eu nego provimento honorários periciais nego provimento honorários contábeis nego provimento recurso ordinário da reclamante dano material pensão mensal eu dou parcial provimento condeno a empresa do pagamento de pensão mensal até a convalescença honorários advocatícios sucumbenciais eu nego provimento e só tem a palavra doutor Leonardo pelo prazo regimental cumprimento a todos novamente excelência serei bem breve aqui no especificamente quanto ao ponto do recurso da parte contrária em relação a pensão mensal eu destaco inicialmente como bem delineado pelo juiz de primeiro grau excelência que o laudo foi extremamente superficial isso porque a própria parte autora informou ao perito ter iniciado que o quadro de dores se iniciou apenas um ano e seis meses a partir do início do contrato de trabalho informa também que passou por afastamentos de um a dois dias por atestados médicos todavia no referido período após esse período de um ano e seis meses não há qualquer qualquer atestado médico comprovado nos autos de modo que não há qualquer registro no cartão de ponto em relação a esses supostos afastamentos excelência ou seja constatou sem perícia incapacidade definitiva sem que a parte nem ao menos tenha tentado realizar um tratamento médico então não seria razoável que durante nesse curto período de um ano e seis meses tenha a parte desencadeada do ensocupacional e que esta tenha sido suficiente para caracterizar a incapacidade definitiva eu destaco também excelências que o único exame médico apresentado nos autos é um exame de ultrassonografia mais uma vez como junto aos demais casos realizado a pedido da própria parte e que este não tem qualquer caráter conclusivo sendo obviamente necessário análises detalhadas do histórico do paciente o que apenas ratifica que ele realmente não passou por nenhum tipo de tratamento médico prévio eu acrescento ainda excelências que conforme demonstrado nos autos jamais houve qualquer relato de queixa de dor em relação ao membro do ombro direito ou seja também não há nenhum afastamento previdenciário em relação a referida patologia por fim eu destaco apenas que também foram demonstradas todas as medidas preventivas necessárias como pausas os treinamentos necessários e que também não houve movimentos acima da linha dos ombros na referida função portanto excelências eu peço que seja mantida a decisão de primeiro grau afastando-se a incapacidade definitiva da autora neste caso nesse sentido da sentação muito obrigado obrigado doutor Leonardo então a primeira questão aqui é responsabilidade civil do empregador doença ocupacional o laudo pericial comprova a existência de nexo de causalidade entre as doenças que aflige a reclamante com a sua prestação de serviço a ré bem como o dano suportado pela trabalhadora que é incapacidade laborativa em grau leve o laudo aponta que a reclamante comprovou doença ocupacional equiparada acidente do trabalho anexo causal e aponta que a limitação é em caráter definitivo e configura redução da capacidade laboral em grau leve que a autora deve manter acompanhamento médico de forma regular além do uso de medicação em meios terapêuticos fisioterapia acupuntura hidroterapia critério do médico assistente não há dano estético e psíquico ou limitação para as atividades da vida diária e nessa linha eu estou negando o provimento quanto ao dano moral quanto ao indenizatório eu estou negando o provimento mantendo a sentença também quanto a rescisão indireta e a questão é que está ensejando mais discussão é o dano material à pensão mensal na hipótese dos autos a perícia médica realizada comprovou a existência do nexo de causalidade entre as doenças com a sua prestação de serviços dano suportado pela trabalhadora redução da capacidade laboral em grau leve 25% de acordo com o artigo 950 do código civil a pensão mensal é devida durante o período de incapacidade laboral que pode ser caracterizada como temporária ou definitiva destaque que o pensionamento mensal é devido independentemente do afastamento previdenciário uma vez que os institutos da responsabilidade civil previdenciária possuem finalidades distintas e dependem de diferentes pressupostos no caso muito embora o magistrado de origem não tenha se convencido da existência da consolidação das lesões o fato é que a incapacidade laboral está comprovada nos autos se temporária ou definitiva nos termos da legislação civil é devido a pensão postulada com alteração apenas do respectivo termo final e é por isso que eu dou parcial provimento para condenar a empresa ao pagamento da pensão mensal até a convalescência eu fixo aqui os parâmetros para o pagamento dessa indenização e dou provimento ao apelo da reclamante desembargadora Andréia a vossa excelência tem divergência pedindo vênia desembargador Marcos pedindo vênia a vossa excelência a tese adotada o que eu constato nesse processo com todo respeito o reclamante trabalhou três anos na reclamada e por que o juiz não deu esta pensão como lucro cessantes pelo período que a vossa excelência está propondo porque não houve afastamento ela trabalhou três anos não há nenhum atestado médico que comprove que ela tenha se afastado do trabalho ou seja a lesão foi de natureza levíssima tanto que eu estou divergindo na questão do valor foi fixado oito mil reais eu estou propondo uma redução para quatro mil reais três vezes o salário que ela percebia na época mas a minha divergência mais pontual é justamente na questão da pensão mensal como lucro cessante veja não estamos discutindo aqui lesão permanente estamos discutindo aqui lesão passível de superação muito bem nós temos deferido pensão naqueles casos em que a reclamante fica afastada um mês dois três quatro cinco seis um ano a gente defere pensão aqui não houve por isso que o juiz falou olha não houve afastamento dela como é que eu vou como é que eu vou conceder até a convalescência ela está trabalhando trabalhou do primeiro ao último dia por esse motivo senhor presidente com todo respeito aqui é que no dano material na pensão material eu faço aqui os destasques a sentença não foram registrados ainda quaisquer afastamentos nos controles de ponto o que se tem apenas é um único documento médico datado de março de 2023 produzido após o exame da ação em que é relatado apenas o início do tratamento dos sintomas mas que a própria reclamante declarou ao perito não ter começado as sessões de fisioterapia ela mesma confessa que ela não se propôs ao tratamento pretendido ou necessário mas isso após a demissão ou seja durante o curso ela trabalhou normalmente ora se sequer foi iniciado o tratamento revela-se ao meu ver prematura a conclusão de que a lesão está consolidada em exame pericial realizada apenas cerca de um mês contado do afastamento do trabalho logo a conclusão do perito me parece frágil em vista das premissas fárricas no mínimo duvidosas que lhe foram passadas na diligência pericial não me parecendo razoável ainda que a parte autora tenha elaborado desde 2020 na empresa e apenas no último ano tenha desenvolvido uma lesão incapacitante no ombro eu concluo no meu voto dessa forma se não foi apresentado qualquer atestar no médico para afastamento em razão da lesão em membros superiores tendo a reclamar e trabalhado normalmente da admissão 12 de 6 de 2020 até a data em que pediu demissão 1 do 8 de 2023 é porque a lesão é de natureza demasiadamente leve e de fato não enseja em capacidade laborativa e tampouco de forma definitiva com todas as vênios desembargador Marcio é a nossa divergência Obrigado desembargador André ante a divergência eu vou suspender o julgamento retirar o processo para analisar essa divergência ok ok desembargador sem objeção obrigado então o processo fica suspenso muito obrigado boa tarde a todos número 9 da ordem número 13 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 157 dígito 34 2023 terceira vara inscrito para sustentação oral doutor Luiz Rafael de Mello advogado do recorrente boa tarde doutor Luiz Rafael boa tarde excelência eu estou conhecendo do recurso também das contrarrazões há uma preliminar de nulidade que eu rejeito e é mérito adicional de insalubridade eu estou negando provimento doença ocupacional eu também estou negando provimento e FGTS multa negando provimento o senhor tem a palavra pelo prazo regimental boa tarde a todos desembargador doutor Márcio doutor Márcio Vasquez relator desse processo presidente da turma desembargador Nicanor desembargador doutor André a todos os presentes neste presente caso trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada contra alimentos Dallas indústria comércio onde a parte requereu o pagamento de pensão mensal em virtude decorrência de um acidente de trabalho o pagamento adicional de salubridade a condenação da reclamante em saldo de possíveis saldos de FGTS a condenação da reclamada a pagar título de dano moral em decorrência dos acontecimentos da empresa em relação a relação de emprego e diante do acidente e a condenação o pagamento depois da multa do 467 durante a instrução processual de forma breve sucinta na audiência de instituição magistrado magistrado a cor ele determinou a realização de duas perícias uma perícia relacionada a avaliação de salubridade e a outra perícia relacionada a situação médica em relação ao reclamante ou a recorrente o que me chama atenção na sentença a provação da sentença que quando houve a improcedência da pretensão do reclamante foram considerados esses laudos tanto o laudo da avaliação da insalubridade e o laudo em relação a perícia médica o que me chama atenção no laudo pericial da avaliação da insalubridade que quando o magistrado determinou a realização dessa perícia esse laudo ele deveria analisar a questão da insalubridade e analisar também se o equipamento de proteção individual o EPI era suficiente para retirar aquela insalubridade e o laudo foi realizado o laudo foi feito e analisando os argumentos colocados pelo perito ele chega à conclusão ele relata que não observou não fez a análise de qualquer utilização de qualquer equipamento para avaliação do ruído no local de trabalho ele se baseou nos documentos apresentados pela empresa e ele também no próprio laudo quando ele conclui ele não analisa a questão da eficácia ou não do equipamento apresentado utilizado pelo obreiro quando se trata da da insalubridade o próprio documento apresentado aqui pela empresa reclamada coloca que durante o período de trabalho tinha-se a incidência de ruídos na média de 86 decibéis em toda jornada de trabalho durante o dia sendo que a norma garante como seguro até 85 decibéis ou seja isso considerando os documentos apresentados pela empresa que o perito não utilizou não utilizou qualquer equipamento para fazer essa aferição no local de trabalho ele esteve no local de trabalho e não utilizou do equipamento para a forma de garantir ou não a aferição da existência do ruído acima dos limites permitidos pela legislação isso seria importante novos julgadores porque o perito ele exerce função muito importante dentro do processo como auxiliar da justiça até mesmo uma questão técnica onde ele orienta na decisão magistrado em sua decisão e dessa forma restou um pouco prejudicado deixou um pouco frágil no sentido de determinar de maneira absoluta ou então mais próximo possível da existência da insalubridade baseando-se apenas num documento elaborado da segurança de trabalho pela própria empresa então neste aspecto o laudo ele considerou que houve sim o fornecimento de IPI mas não demonstrou se houve a fiscalização e não demonstrou também se era suficiente para fosse retirado a insalubridade então neste aspecto a sentença considerou a colocação do laudo pericial e de igual forma o laudo médico o laudo médico ele também quando da realização para aferir a questão da perda bilateral auditiva da parte reclamante que a alegação se faz é que também houve o aumento dessa perda da sua condição de saúde em detrimento do trabalho esse laudo também não considerou as condições do trabalho no local do trabalho e também se baseou apenas nos exames já existentes que estavam anexados aos autos e não houve uma complementação para saber se aquele de fato houve ou não um aumento do grau de incapacidade do obreiro em relação a isso a consequência da conclusão desses laudos é de relevância porque a sentença se baseou nesses laudos a sentença concluiu que não haveria a condição da incapacidade e não haveria depois a relação do pagamento do adicional de insalubridade por isso nós trazemos aqui e o laudo ainda conclui em relação à insalubridade que apesar de estar acima do limite ele falou que não exerceu atividade em condições de insalubridade então o que eu chamo a atenção é a forma da elaboração do laudo e de que forma eles foram a sua produção no resultado do processo e desta forma havendo pelo menos reconhecimento na própria documento elaborado pela empresa nós defendemos que neste caso haveria necessidade então de ter não haver prova suficiente apresentado pela empresa no sentido que demonstrasse a sua incapacidade a capacidade laborativa e de modo que obreiro houve sim um aumento da sua incapacidade de decorrência das suas atividades não houve qualquer prova apresentada pela empresa no sentido que tomada de providência no sentido de diminuição dos ruídos praticados no local de trabalho então desta forma excelência a máxima venha ao relator venha através desta aqui pedir a reforma o conhecimento do recurso e o seu provimento no sentido de reformar a decisão reconhecendo o adicional de insalubridade e a forma de insalubridade o ambiente de trabalho pelos ruídos que se tinha que não houve demonstração de que era sim efetivo o EPI e não houve demonstração também de efetiva fiscalização em relação a utilização pelo obreiro mas agradeço a oportunidade é uma honra estar aqui apresentando essa tese da nossa defesa obrigado obrigado doutor Luiz Rafael no que diz respeito aqui a anulidade a finalidade da perícia é verificar condições de saúde do empregado por meio da avaliação de sua condição pessoal dos exames clínicos e documentos médicos apresentados a anulidade em relação a perícia médica cumpre esclarecer que o nexo técnico epidemiológico previdenciário corresponde a mera presunção relativa do nexo de causalidade entre as atividades laborais e a patologia que acomete o empregador essa presunção obviamente não pode ser afastada para o povo em contrário ou melhor pode ser afastada por prova em contrário como no caso pela perícia médica do juízo não infirmado nessa linha rejeita preliminar quanto adicional de insalubridade o perito concluiu que houve nos autos comprovação de entrega de EPIs que atenuavam o agente insalubre ao qual estava exposto o trabalhador que no caso é ruído e esses ruídos estavam acima do limite legal de 86 decibéis análise pericial deve prevalecer sob o LTCAT onde apontado o nível de ruído de 86 decibéis até mesmo porque o autor em seu depoimento noticiou que sua perda auditiva era anterior à admissão da ré o autor foi admitido em 27 de 10 de 2021 respeito dos equipamentos de proteção constou do laudo que ressaltamos que na tabela consta os principais EPIs para função do autor observado que foram avaliados diversos EPIs ao longo do labor sendo que identificamos que no período de 27 do 10 de 21 até 12 de 1 de 23 foram entregues os seguintes EPIs protetores auriculares válidos CA 19 174 válido até 27 de maio de 2025 e CA 26 446 com validade até 7 de abril de 2027 quanto aos demais EPIs todos apontam status válidos consideramos que a empresa executa a ficha de controle de EPI onde há conformidade com a NR6 no período de 27 do 10 de 2021 até 12 de 1 de 2023 quanto a efetiva entrega de EPIs e no caso específico protetor auricular nesse contexto deve prevalecer a conclusão pericial acerca da inexistência de agressividade no ambiente de trabalho até porque a insalubridade era neutralizada pelo uso desses protetores auriculares e nessa linha eu nego provimento quanto a doença ocupacional eu também estou negando provimento porque não foi demonstrado pelo reclamante que sofre de doença ocasionada pelo trabalho na reclamada houve uma minuciosa análise das circunstâncias no caso em apresco e eu com o do entendimento exposado na origem a luz do laudo pericial determinado para essa apuração e no caso o laudo pericial confirmou que a perda auditiva neurosensorial bilateral do reclamante apurou que houve essa perda mas concluiu pela ausência de nexo de causalidade com labor desenvolvido pois ao analisar a audiometria realizada em 10 de 6 de 2014 perdão portanto anterior a admissão do reclamante na empresa em conjunto com as efetuadas em 26 de 10 de 2021 época da admissão 11 de 11 de 2022 e 12 de 1 de 2023 isto é tanto no início quanto no final do contrato de trabalho a experta verificou que a perda auditiva neurosensorial bilateral manteve-se estável permanecendo de leve a moderado de modo que não houve alteração do quadro de saúde do autor desde a constatação da doença em 2014 nessa linha eu nego o provimento como voto desembargador André acompanhe a proposta de vossa excelência obrigado desembargador André como voto desembargador Nicanor no mesmo sentido sem divergência obrigado desembargador Nicanor então como proclamação é por unanimidade conhecer do recurso das contra-razões rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento o apelo nos termos do voto do relator fica assim proclamado obrigado obrigado boa tarde número 45 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 757 dígito 79 2022 vara 71 inscrito para sustentação oral doutor Fernando Frioli Pinto advogado da recorrente boa tarde doutor Fernando Frioli boa tarde senhor presidente vamos lá eu estou conhecendo do recurso também das contra-razões julgamento extrapetito eu nego provimento enquadramento sindical eu dou provimento adicional de insalubridade eu nego provimento horas extras eu nego provimento intervalo intrajornada nego provimento doutor Fernando só tem a palavra pelo prazo regimental com vossa silência deu provimento a questão do enquadramento eu não teria ter esse silêncio obrigado doutor Fernando como vota desembargador André sem divergência obrigado desembargador André desembargador Nicanor sem divergência obrigado então como proclamação por unanimidade conhecer do recurso das contra-razões e no mérito dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator assim proclamado número 27 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 347 dígito 84 2023 vara 71 inscrito para sustentação oral doutor Fernando Frioli Pinto advogado da recorrente reclamada novamente nossa saudação doutor Fernando eu estou conhecendo dos recursos e das contra-razões a uma preliminar cerceamento de defesa eu rejeito julgamento extra-petita eu também rejeito recurso do reclamante doença ocupacional indenização eu nego provimento intervalo intra-jornada eu nego provimento honorários advocatistas eu nego provimento recurso da reclamada enquadramento sindical eu nego provimento horas extras norma coletiva eu nego provimento indenização por dano moral eu dou provimento e excluo nesse sentido o voto doutor Fernando senhor presidente igualmente o meu foco era essa questão da indenização por despedida discriminatória como foi provido o recurso e eu abro mão da sustentação oral senhor presidente obrigado doutor Fernando como voto desembargador André sem divergência obrigado desembargador André como voto desembargador Nicanor sem divergência obrigado desembargador Nicanor então como proclamação por unanimidade conhecida dos recursos e das contra-razões das partes rejeitar as preliminares arguídas e no mérito negar provimento ao recurso do reclamante dar parcial provimento ao recurso da reclamada nos termos do voto do relator fica assim proclamado número 9 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 062 dígito 83 2023 vara 106 inscrito para sustentação oral doutor Fernando Frioli Pinto advogado da recorrente novamente a nossa saudação doutor Fernando Frioli eu estou conhecendo do recurso ordinário também das contra-razões doença ocupacional eu estou negando provimento indenização por danos morais valor arbitrado eu estou reduzindo para 10 mil reais doença ocupacional indenização por danos materiais eu estou negando provimento FGTS do período de afastamento emissão da CATE nego provimento honorários periciais nego provimento honorários advocatícios nego provimento indago só se há alguma divergência senhor presidente não em que pese o voto eu também abro mão excelência obrigado doutor Fernando como vota desembargador André acompanho presidente obrigado desembargador André como vota desembargador Nicanor também não tenho divergência obrigado desembargador Nicanor então como proclamação por unanimidade conhecendo o recurso das contra-razões no mérito dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da condenação relativa a indenização por dano moral nos termos do voto do relatório assim proclamado obrigado senhor presidente aproveito a oportunidade para cumprimentar a vossa silência cumprimentar desembargador André cumprimentar desembargador Nicanor membro do Ministério Público senhores servidores colegas advogados ainda presentes e aproveitando me despedindo também estou desde o início da sessão aprendendo muito com vossa silência muito obrigado obrigado doutor Fernando número 14 da ordem número 22 da sala do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira agravo de petição 24758 dígito 66 2019 vara 72 inscrito para sustentação oral doutor Márcio Aurélio de Oliveira advogado do agravante ausente podemos proclamar conforme a planilha de acordo de acordo então como proclamação por unanimidade conhecido o agravo no mérito negar de provimento nos termos do voto do relator assim proclamado número 8 da sala do desembargador Márcio Vasquez de Balde Almeida recurso ordinário 24 039 dígito 33 2023 vara 76 inscrita para sustentação oral doutora Bianca de La Paz Braga Medeiros advogada da recorrente reclamada boa tarde doutora Bianca boa tarde silêncio um minutinho acabou ótimo boa tarde 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 não estou vendo motivo nenhum aqui para o segredo de justiça doutora ver doutora Bianca ele foi protocolado sobre o segredo de justiça também não via razão mas no fim houve quebra de sigilo bancário isso não afeta o nosso julgamento aqui eu vou antecipar o meu foto eu estou conhecendo dos recursos das contrarrazões a respeito da alegação da rede inovação recursal isso será abordado no mérito recurso das partes pedido de demissão sem justa causa reversão reconvenção eu estou negando provimento aos recursos recurso da reclamada verbas recisórias eu estou negando provimento justiça gratuita eu nego provimento honorários sucumbenciais nego provimento compensação nego provimento litigância de má-fé nego provimento recurso da autora dano moral eu nego provimento também a senhora tem a palavra pelo prazo regimental doutora obrigada gostaria de cumprimentar vossa excelência desembargador relator março desembargador micanô desembargador andré marcos que sempre tão gentilmente nos atende membro do ministério público já não tenho mais colegas e esse processo é um processo bem complicado funcionária de uma imobiliária que tinha procuração da reclamada para gerir todas as atribuições ali da imobiliária nós entramos com o pedido em uma ação de exigir contas e o juízo da vara de trabalho já entendeu em razão dessa procuração que se tratava de matéria de competência cível e hoje tramita na justiça estadual ali na comarca de bonito é uma ação de exigir contas onde nós pedimos a prestação de contas de mais de 400 mil reais e no decorrer da instrução vários outros fatos tem surgido a reclamada tem sido compelida a prestar contas e a fazer reembolso de diversos aluguéis calções que a reclamante não prestou contas não apresentou comprovantes enfim nos últimos dois meses do contrato de trabalho ela deu o aviso prévio e se manteve ali trabalhando ela deu um aviso prévio de mais de dois meses na verdade a gente pede e quando saiu não voltou para receber seus haveres recisórios na verdade o que de fato ocorreu é que ela estava abrindo sua própria imobiliária isso aí é fato incontroverso nos autos ela mesma apresentou diversas declarações de clientes pedindo documentação e informando que a partir daquele momento seria cliente da reclamante a gente pede ali inicialmente a revogação dos benefícios da justiça gratuita por quê vejam bem a reclamante é servidora da câmara municipal de bonito recebe mais de 50% do teto da previdência um salário ali subsidio de ano passado de 4.300 reais salvo engano tive a cautela de me certificar até hoje ela continua nessa função então nós temos aí um critério objetivo na lei que reza que até 40% do teto pode sofrer dos benefícios dessa justiça gratuita a reclamante oferece renda superior somente na câmara municipal de bonito além de sua imobiliária no centro da cidade bonito também é fato incontroverso com metade praticamente da carteira de clientes da reclamada então não há razão não há qualquer indício que justifique permitir com que a reclamante litigue com os benefícios da justiça gratuita então o primeiro ponto que eu peço o cuidado de vossas excelências é em avaliar que realmente a gente urge urge revogar esse benefício porque a gente reiteradamente vê algumas ocasiões em que esse critério legal é flexibilizado porém apenas quando a reclamante comprova nos autos que mesmo oferindo aqueles rendimentos ela tem diversas despesas que a impossibilitam momentaneamente de acar com os custos de um processo então não é o caso da reclamante eu peço venha ao relator para para a turma avaliar realmente essa questão então o primeiro ponto do recurso da reclamada seria essa revogação e aí claro a sucumbência dela ser plenamente passível de satisfação essa reclamante munida dessa procuração e como ela mesma assume na inicial que ela era responsável por diversas atribuições dentre elas a folha de pagamento dentre elas a sua própria folha de pagamento e aí ela permanece até 27 de dezembro laborando e me pede saldo de salário e nós temos uma condenação de saldo de outubro não é nem um pouco razoável que ela tenha permanecido no trabalho com cartão na posse do cartão da conta da reclamada munida de procuração com amplos poderes para gerir seus negócios e ela tenha saído sem receber salário de outubro férias integrais de 2021 2022 e a gente além dos recibos dessas verbas que estão acostados ali no nosso recurso nós indicamos todas as páginas nós também indicamos ali com bastante clareza excelências os repasses oriundos da conta da reclamada para sua conta pessoal que são da ordem de somente os últimos de abril de 2022 até dezembro de 2022 21 31 mil reais 37 mil 18 24 25 23 e nos últimos meses de 5 500 7 300 então em dezembro de 2022 vejam bem nós tivemos aqui condenação de verbas de férias de período aquisitivo anterior de saldo de salário de salário de outubro não é nem saldo salário de outubro enfim nós pedimos também a compensação de qualquer condenação ali de qualquer verba recisória com esses valores que ela saiu sem prestar contas ela fazia duas prestações de contas essa reclamante uma era a prestação de contas dos imóveis geridos pela imobiliária de terceiros e outro que equivocadamente o juízo de jardim ali entendeu que eram prestações de contas de despesas pessoais da reclamada mas não eram despesas pessoais eram os imóveis de propriedade da reclamada senhora Ramona Fátima que eram geridos pela imobiliária então ela fazia duas prestações diversas a prestação dos imóveis dos clientes a última que ela entregou foi em março de 2022 por essa razão nós juntamos ali os repasses as transferências a partir de abril então da conta da reclamada para a conta da reclamante ficaram sem qualquer comprovação e além de a gente demonstrar ali com recibos que só não estão assinados mas que o próprio escritório de contabilidade entregava para ela enviava no escritório e ela era a pessoa que recebia mas tem os repasses e tem valores ali coincidentes com esses valores então a gente pede também a compensação infelizmente a gente queria que essa prestação que essa ação de exigir contas tramitasse pela justiça de trabalho no mesmo juízo que a gente pudesse fazer um confronto com mais clareza de toda essa situação o juízo cível não 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 se declarou incompetente até o momento então ela essa ação está tramitando não estamos aqui a acusar de todo a reclamante de alguma de algo mas ela tem realmente que prestar contas vai prestar agora e que sabe torcemos para que preste contas porque a reclamada somente esse ano depois dessa sentença aqui e depois do ajuizamento dessa ação elas vêm pagando 70 mil para o cliente 60 mil para outro de valores que ela não tem como explicar e a gente não tem como explicar porque não sabe se a imobiliária está devendo ficou devendo ou se a reclamante realmente quitou isso aí e simplesmente não prestou contas então uma situação bem delicada hoje a realidade a reclamada vendeu a imobiliária pela metade do valor que estava negociando porque ela perdeu metade dos clientes eles estão com a reclamante a gente pede a conversão dessa saída dela porque a saída na verdade a rescisão não foi formalizada então a gente pede o reconhecimento da justa causa por vários motivos dentre eles um inequívoco excelência que é a concorrência desleal há declarações juntadas a imobiliária dela está ali há postagens em redes sociais uma nítida concorrência desleal com a reclamada que teve infindáveis prejuízos então eu rogo a vossas excelências que se necessário o processo é complexo se necessário vista se necessário eu venho aqui também esclarecer qualquer ponto que esteja ainda sem clareza então eu agradeço a oportunidade dizia João Ranguete que falar é uma necessidade esperava não tê-la mas escutar é uma arte e nessa arte de vossas excelências eu confio plenamente então agradeço e desejo a todos uma boa tarde obrigado obrigado doutora Bianca é realmente uma causa bem bem complicada bem complexa e eu vou tentar sintetizar para não cansar todo mundo com a leitura a reclamante pediu demissão do emprego ela notificou a empresa de que ia da sua intenção e queria montar a sua imobiliária e cumpriu o período do aviso prévio e cuidando daquela da transição vamos dizer da sua administração para a administração da empresa não há sinal de coação nem constrangimento nem ameaça a respeito do pedido de demissão que ela fez essa a situação revela que ela agiu por livre manifestação de vontade não houve vício de consentimento portanto é é válida a a demissão mas não é válido o despedimento do emprego após a pedida de demissão nem com justa causa nem sem justa causa é nessa linha que eu levo que eu nego provimento a ambos os recursos sendo pedido de demissão ato jurídico perfeito acabado não cabe também a ré pleitear a declaração judicial como substitutiva de seu ato volitivo não praticado a tempo e modo quando não aplicou a dispensa motivada no que diz respeito a verbas rescisórias é houve condenação no pagamento de salário de outubro de 2022 saldo de salário 22 dias de dezembro férias integrais 2021 e 2022 terço constitucional férias proporcionais 10 12 avos e segunda parcela equivalente ao 10 terceiro salário de 2022 eu endosso o consignado na sentença de que a ré alegou em defesa que o salário de outubro e as férias integrais não foram pagas por culpa da reclamante mas isso é incapaz de justificar o ato pois não é cabível a empregadora esquivar suas obrigações contratuais o argumento de que a reclamante era responsável por tais atividades a realização de pagamentos inclusive dela própria pois a ré tem a obrigação e dever de fiscalizar todas as suas atividades administrativas e financeiras mormente sendo a reclamante simples empregada e não sócia proprietária do empreendimento por outro lado os recibos apontados no recurso que são impugnados pelo autor não contém a assinatura desta e ainda a transferência bancária citada pela ré no valor de 3 mil reais que supostamente seria referente a quitação de parte das verbas salário de outubro de 2022 primeira parcela do terceiro salário e valor extra folha não corresponde a soma dos respectivos valores ou seja a prova produzida pela ré é deveras frágil e inapta para comprovar ao pagamento das verbas recisórias e é por isso que eu nego o provimento quanto ao pedido quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita a declaração apresentada pela trabalhadora noticiando sua insuficiência financeira para arcar com pagamento de custas sem prejuízo do seu sustento e de sua família autoriza a concessão da gratuidade pleiteada a declaração nos termos do artigo 790 parágrafo 4 da CLT as alegações da reclamada não ficaram comprovadas não sendo os elementos trazidos por ela aptos para desmerecer essa condição e é por isso que eu nego o provimento quanto à compensação reclamada alega que a prova robusta de transferências bancárias de sua conta para a conta da reclamante cujos valores seriam decorrentes da falta da prestação de contas pela autora na gestão da empresa e a dos que esses valores devem ser deduzidos do montante da condenação eu estou negando por mim a alegação de se tratar de valores advindos de falta de prestação de contas não ficou comprovada e como fundamentado na origem o fato sequer foi objeto de apreciação pois consistiu em fundamento para o pedido da réde de alteração da demissão para a modalidade de justa causa o que se revelou inviável impossível conforme discorrido assim perdão eu estou tossindo por causa desse ar condicionado aqui como o bem pontuado na sentença é incontroverso que a reclamada delegava integralmente e irrestritamente toda a gestão administrativa e financeira da imobiliária reclamante sequer se acautelando em fiscalizar ou tomar conhecimento do que se passava em gestão de eficiência duvidosa logo tais transferências apontadas ainda que excedam o valor do salário da autora não necessariamente são fruto de listo dada aparente confusão e ineficiência da gestão praticada pela RER em seu empreendimento como afirmado pela própria RER a situação tem maior relevância em razão dos amplos poderes otorgados a recorrido que tinha total acesso a essa conta bancária da recorrente e era a única pessoa que a gerenciava nem mesmo a recorrente possuía o cartão e as credenciais de acesso esse desconhecimento e falta de controle sobre a vida financeira da empresa fragiliza a pretensão a míngua de provas de atribuir o caráter ilícito às movimentações feitas pela autora não há como se presumir a ilicitude das movimentações nem o provimento nessa linha não há o que provir com voto desembargador André acompanhando a proposta de vossa excelência presidente com voto desembargador Nicanor senhor presidente a matéria realmente foi muito bem apreciada por vossa excelência eu também não tenho divergência ressaltando porque ele foi bem debatido pela nobre advogada da tribuna que o posicionamento dessa turma no sentido que em se tratando de pessoa natural a declaração de suficiência econômica é suficiente para lhe conferir os benefícios da justiça gratuita a não ser que haja uma demonstração muito consistente em sentido contrário mesmo porque a pessoa pode receber mais do que o teto da previdência e tem uma situação financeira bastante complicada e comprometida consequentemente daí em se tratando de pessoa natural a declaração de suficiência econômica é o que basta eu acompanho integralmente vossa excelência obrigado desembargador em cano com proclamação por unanimidade conhecer dos recursos e das contrasões no mérito negar desprovimento nos termos do voto do relator que assim proclamado obrigado doutora eu que agradeço obrigado pela sua sustentação eu que agradeço vamos fazer uma vamos fazer uma pequena pausa eu pedindo licença aqui a doutora Daniela os advogados aí no modo telepresencial vou suspender a sessão por cinco minutinhos então a sessão é tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto